Estamos em pleno mar Era um sonho dantesco o tombadilho Que das luzernas a vermelha o brilho Em sangue a se banhar Tinir de ferros estalar do açoite Regiões de homens negros como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres suspendendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas regam o sangue das mães Outras moças mas nuas, espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em enceimado avantes E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta, cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Cantando, geme e ri No entanto o capitão anda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibra e rija o chicote marinheiros Fazem os mais dançar E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz doubas espirais Qual num sonho dantesco as sombras voam Gritos, ais, maldições, preces ressoam E ri-se satanás Senhor Deus dos desgraçados Dizei-me vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade Tanto horror perante os céus Ó mar, por que não apagas Com a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão Astros, noite, tempestades Rolai das imensidades Varrei os mares e tufão 18 horas e 2 minutos No horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Ué da Coisa E começamos com o Navio Negreiro Texto original de Castro Alves Que foi musicado por Caetano Veloso No disco Livros E nós temos aí que é de 1997 Talvez um dos textos mais importantes Que retratam uma verdade brasileira E mais conhecidos da literatura Escrito por um garoto de 21 anos Era a idade que tinha Castro Alves Quando escreveu o poema O Navio Negreiro Ele era um poeta abolicionista Castro Alves, nascido na Bahia Esse poema é de 1868 Ele nasceu em 1947 Ele tinha 21 anos Ele morreu com 24 De tuberculose e outras complicações Estudou, veio Estudou em Recife E depois Baiano Estudou em Recife Direito E depois Migrou aqui para a Faculdade de Direito Da USP Largo de São Francisco Foi um dos franciscanos Teve uma vida agitada Tanto do ponto de vista político Como pessoal amoroso Se apaixonou pela Eugênia Câmara Era uma atriz portuguesa Dez anos mais velha do que ele Viveram cenas tórridas De amor Mas também era uma relação muito tumultuada E aí na vida do Castro Alves Tumulto pessoal Político existencial Um poeta absolutamente formidável Seja nesse poema Navio Negreiro E nos poemas De os escravos Seja os poemas amorosos Que ele fez também Ali com Bastante, digamos Tensão erótica Um grande poeta Um grande poeta E tem essa maravilha Em 36 estrofes Que é o Navio Negreiro Retratando, enfim Como era a vida Claro que Dando uma dimensão literária Dos negros Nos navios Que traziam Esses negros Para o Brasil E tem ali A chamada Apóstrofe Mais Conhecida Da literatura brasileira Apóstrofe Apóstrofe É quando você evoca Um ser superior Não conclui com apóstrofe Momento Cultural Aquele sinalzinho Sim, né? Não O caixa d'água Até o apóstrofo Apóstrofe É uma figura De linguagem Que é quando você evoca A presença De um ente superior Senhor Deus Dos desgraçados Dizem-me vós Senhor Deus Seu deliro Se é loucura Tanto horror Perante os céus Isso Entrou Para a história Da literatura brasileira Como uma indagação De Indignação Né? É Omar Porque não apagas Com a esponja De tuas vagas E teu manto Este borrão Né? Que borrão é esse? O borrão Era um navio negreiro Que trazia os negros Para cá Naquilo que era Um espetáculo Que ele chama De dantesco Né? Por que que eu estou Começando com isso Hoje? Porque A exemplo De outro Abolicionista O que escreveu Outro abolicionista Joaquim Nabuco Aliás o Caetano Genial Caetano Ele Também musicou Um trecho De um texto Do 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 Joaquim Nabuco Né? Noites do Norte Que também está Nesse disco Livros A frase famosa De que a escravidão Continuaria por muito tempo Como um traço Da formação brasileira Né? E E E E acho espetacular Esse trabalho Do Caetano Porque O navio negreiro Ainda é um poema Que tem o ritmo De De poesia E portanto De algum modo Facilita musicar Até porque tem as assonâncias Tem as rimas Mas ele conseguiu Ele conseguiu musicar Um texto em prosa E Ficou absolutamente Agradável De ouvir Né? Do Do Joaquim Nabuco Tratando também Da escravidão E viva Com seus mitos Suas legendas Seus encantamentos Insuflou de sua alma Infante Isso tudo O Joaquim Nabuco Está falando da escravidão O efeito Que a escravidão Teve no Brasil Que se instalou Às vezes Quase como se fosse Uma coisa doce Familiar Bob Furuia Que saia no leite Das amas Para as crianças Como se fosse Um dado Da natureza Né? É um negócio Absolutamente Encantador O texto Do Joaquim Nabuco Belice E o Castro Alves E saibam que o Joaquim Nabuco E o Castro Alves Não se davam tanto Tem sempre as afinidades Pessoal Que fofocas Da literatura Né? Eles não Tinha ali Uma certa reserva Parece que o Castro Alves Era um menino Muito topetudo Assim, né? Joaquim Nabuco Já mamaduro E o Castro Alves Ali é muito É... Tal Mas Duas figuras Absolutamente brilhantes É... E produzindo Coisas importantíssimas No caso do Castro Alves Poesia É... Só um dado O Castro Alves Tem uma vida Difícil Coitado Ele saiu pra cá Sabe, Bob Furuia Aqui no Braz No Braz Era uma região Ainda ignota Né? E ele foi Tava com a espingarda Com o cano pra baixo Foi dar um pulo ali Pegou no pé dele Teve de amputar o pé Né? Então A vida Os últimos dias dele Foram bastante difíceis E também A tuberculose Né? E a mãe dele Já tinha morrido Dessa mesma doença Enfim Agora Foi um poeta esplendoroso Né? Por que que eu tô trazendo isso tudo? Olha aqui A justiça militar De São Paulo Vamos ver Se Joaquim Nabucco tá certo E se a escravidão Continua a ser um traço Que define o Brasil A justiça militar A justiça militar de São Paulo Inocentou o policial militar João Paulo Servato Que em Parelheiros Na zona sul de São Paulo Participou de uma abordagem De uma mulher E ele pisou No pescoço da mulher Aparece a mulher No chão Rendida E ele pisando Sobre o pescoço dela Né? Mas É E E também o PM Que participou da abordagem O outro Ricardo de Moraes Lopes Também foi inocentado Né? Por três votos a dois Um juiz civil E um capitão Da polícia militar Condenaram Mas três outros Absolveram Né? Então aí você tem Um evento dessa natureza Contra um civil Mas o julgamento É feito por um tribunal Militar Corporativo E um sujeito Que pisa no pescoço De uma mulher Rendida Diz a justiça militar Ele não fez nada demais Não As imagens A conclusão Bob Furuya É que as imagens Não são suficientes Para comprovar A violência desmedida Vamos botar A gente tem o vídeo aí Né? Tem o vídeo fácil aí? Uhum Vamos botar Vamos ver essas imagens Para quem Olha lá Pode tirar o som de fundo Você que nos acompanha Pelo rádio Nós estamos vendo Imagens Nós estamos vendo Imagens Pode deixar a imagem Nós estamos vendo Imagens Né? É A mulher Deitada De bruxos No chão Com o pescoço De lado Ali E o policial De maneira Assintosa Sobe no pescoço Dela Desce Faz meio Um spinning No pescoço Da mulher A justiça Militar Disse que as imagens São Insuficientes Para indicar Uma abordagem Imprópria Ou violenta Ela é negra Claro Ela é negra A escravidão Continua a ser Por muito tempo Um traço Da formação Do Brasil Senhor Deus Dos esgraçados Dizem-me vós Senhor Deus Seu deliro Se é verdade Tanto horror Perante o céu Nós estamos Em 2022 Haverá recurso Mas vamos ver No Rio de Janeiro O músico Luiz Carlos Justino De 26 anos Ele foi preso Por engano Em 2020 Confundido Com um criminoso Ele ficou Quatro dias preso Quando você Pega a imagem dele E compara Com a do criminoso Sabe o que eles Têm em comum Bob Furui Apenas O que? A cor Os dois são pretos Só isso Todo preto É igual Como é que é Bob Furui Fazer a piadinha Preto é como O japonês Tudo igual Não é isso? Tem esse negócio Ah, japonês Tudo igual Não, obviamente não O Bob, por exemplo Tem japonês Que é bonito Só que japonês Tudo igual Para os japoneses Aqui no Brasil É uma coisa boa Não é isso? Tem a Digamos assim Tem a discriminação Positiva Ah, passa em primeiro lugar Na faculdade É bom de matemática O Bob mesmo Quando a gente Sai para beber Ele faz conta Ele cabeça Eu sou o pior de conta Mas tem isso Ah, você vai tirar Nossa vaga No vestibular É, você vai tirar Nossa vaga No vestibular Discriminação positiva Agora o preto Não, né? Tudo preto Mas aí você está falando De casos de quatro anos atrás Não Na última segunda Ele foi preso De novo Pela mesma razão Diz que tinha um mandado Aberto contra ele Isto é Esqueceram de mexer No arquivo Lá atrás E ele Preto Foi preso outra vez A escravidão Permanecerá Por muito tempo Como um traço Da nossa formação Isso é O chamado Racismo estrutural Que meu amigo Silvio de Almeida Cravou Querido amigo Silvio de Almeida Aliás, um beijo Para ele Precisamos nos encontrar É Que fica evidente E no Rio Grande do Sul Né? É Os policiais Que abordaram O jovem Gabriel Marques Cavalheiro De 18 anos Tiveram Felizmente A prisão decretada Pela juíza Juliana Neves Capiotti Da vara criminal De São Gabriel No Rio Grande do Sul Esse menino De 18 anos É visto Rendido Sendo levado Pelos policiais E seu corpo Foi encontrado Num açude O que é que ele tem Em comum Com as outras Duas pessoas Ele é preto Ah não Ele é mulato Reinaldo Calma É escuro Já pode matar Essa brutalidade No Brasil Que se acirrou Que vem se acirrando É claro Que isso precisa ter um fim E é preciso que a gente reconheça Que na raiz Dessas coisas todas Está Principalmente uma coisa Racismo E aí associa com a discriminação contra pobre Aí fica explosivo Aí fica explosivo E como na música Haiti De Chico e Caetano De Gil e Caetano Pouco importa saber Se quem bate Também é preto Que às vezes acontece Que o racismo Ele vai se manifestando De várias maneiras Desde o período escravocrata Os capitães Os capitães do mato Eram negros Forros Libertos Muitas vezes Não Não importa Claro que importa Saber quem faz Para responsabilizar Do ponto de vista penal Mas é preciso Que fique claro Que aquilo que aconteceu Tem uma Tem uma estrutura Que faz essa coisa acontecer E é nela Que a gente precisa mexer Também Além de punir os criminosos Agora Uma decisão como essa Da justiça militar De São Paulo Que envergonha O direito Que envergonha Os militares Que envergonha PM Isso contribui Para que essas coisas Aconteçam de novo Eu tenho a medalha Tobias Aguiar A maior honraria da PM Essa medalha Que eu tenho Não foi dada Por policial Que faz isso Com a devida Policial Não vou falar desse caso Da subjúdice Policial Que faz isso Não é policial Policial Que faz isso Genericamente Ele tem um nome É bandido Criminoso É isso que ele é Ele tem a tarefa De reprimir o crime E ele comete crime Contra pessoas vulneráveis Sim Vem de longe Vem lá Dos navios negreiros Vem dessa escravidão Que Para alguns Teve ali Que foi se insinuando Como uma espécie De cultura E de jeito De vida Com uma ponta Joaquim Nabu E nós precisamos Enfrentar isso